Ah, valia a pena lembrar né, a filma do fluxo, calma, 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 é o milagre da GF Já sabe né, é o brabo da pote, chato ser brabo né Hoje ela tá um nojo, tá sensacional, pode vir bandida, meu bonde te dá moral Vai sentar gostoso, vem quicar no grau, e no final de tudo rebola com os marginal Além de ser gostosa na trança profissional Puta profissional, comer bom no anzal, puta profissional, é bem foder no clima que é O calor de 30 anos, é comer bom no puder, puta profissional Pode, 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 desgraçado, pode, pode me bocita, e pode me chamar de rainha Ela é doida, ela faz coisa da bisurda, ela é doida, ela faz coisa da bisurda Tem pior que não chama de rap, e essa rua batendo na cara Pode, 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 desgraçado, pode, pode me bocita, e pode me chamar de rainha Despochado, é foder no clima que é, pode, pode me bocita, e o calor de 30 graus, é comer bom no puder Pode, 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 desgraçado Pode, pode, pode me buccar E pode me chamar de ranha Esperar o chave para dentro de mim Pode, pode me buccar Esse é o DJ Jandado O cachorro do Mardi Hoje ela tá um nojo, tá sensacional Pode vir bandida, meu bonde te dá moral Vai sentar gostoso, vem quicar no grau E no final de tudo rebola pros marginal Além de ser gostosa da trança profissional Tu tá profissional, comer bom no casal Tu tá profissional, comer poder no clima que é O calor de trinta graus, aí como é bom Pudar, tu tá profissional Pode, 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 desgraçado Pode, pode, me bocita E pode me chamar de rainha Desfechada, essa mina, ela é doida Ela faz coitada, bizurra Dessa mina, ela é doida Ela faz coitada, bizurra Até virão que eu chamei E essa roupa tendo na casa Pode, 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 desgraçado Pode, pode, me bocita E pode me chamar de rainha Desfechada, essa mina, ela é doida Pode, pode, me bocita O calor de trinta graus, aí como é bom Pudar, 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 pudar Pode, pode, pudar, 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 pudar Pode, 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 desgraçado Pode, pode, me bocita E pode me chamar de rainha Desfechada, essa mina, ela é doida Pode, pode, me bocita Calor de trinta graus, de trinta graus Essa é o de desandado O cachorro do Mande É seu de desandado